O que você está gravando? Você está gravando? Dá um buraquinho Toca uma do Fernandinho aí que ele gosta Fernandinho Salve 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 Teu perdão Quero ver Mais alto Preciso ver Bem mais alto Leva-me alto Teu grande amor Me receber Teu abraço Me sentir Teu perfume Beijo a mim Eu quero muito mais De ti Em medo de mim Você E muito mais De ti Em medo de mim